Eu gostaria de orientação, fui criada em uma igreja evangélica renovada, ela põe no parênteses comunidade apostólica, cada dia chega um nome diferente de igreja. Mas a comunidade apostólica é antiga e tem muitas, aqui mesmo em Brasília tem várias. Essa menina está em Goiânia. É, está em Goiânia. Goiânia é onde é a capital da comunidade apostólica, do César, do César Augusto, que eu conheço também. Das antigas. Ah, vai muitos anos, iníciozinho de 81, por aí, em si, por aí. Vamos lá. Ah, estudei na escola da igreja, só pude ter amizades na igreja e em casa música do mundo e até livros do mundo eram proibidos. Agora eu tenho 16 anos e comecei a usar a internet escondida dos meus pais para respirar um pouco. Os líderes da mocidade estão querendo me convencer a começar a fazer a corte, já que namoro é proibido, ela bota entre parênteses. É. Pois então, vamos fazer a corte com um rapaz de 19 anos, por quem eu não sinto nenhum tipo de atração. Então, pelo amor de Deus, corta a corte. Esse rapaz. Corta essa corte. Que isso, minha filha, isso a gente não está na Idade das Trevas. Você já imaginou essa menina. E na Idade Média. A gente também não está no século XIX, onde ainda havia uma imposição de famílias sobre filhos para fazerem a corte. Essa história da corte não nasceu de lugar nenhum do Evangelho. O Evangelho não conhece corte. O Evangelho é muito mais... a Bíblia é muito mais chocante, inclusive. É, né, Caio? A Bíblia o cara gostou, pegou, levou para o... e é limpa também. Gostei dela, é da minha família, o nome dela é Raquel, sou Isaac e ela é uma delícia. A meia quando a vi. Peguei, levei para o quarto da mamãe e comi. Isso. É o que está lá em Gênesis. Torou o pau. Torou o pau. Tudo que você encontra no Velho Testamento é assim, rápido, rápido. Torado. Queres ir com este homem? Quero. Então vá. Na tora. Acabou. Ruth foi lá, não fez corte nenhuma, deitou na coxa de Boaz. Boaz, Ruth. Boaz. Jesus é descendente dela. Ela era uma moabita, nem israelita era. Casada com um israelita que morreu. Ficou na penúria juntamente com a sogra dela, israelita, mas passando necessidade. Ela, o marido aqui, era israelita. E ela vai e o procura. Procura o que podia suscitar descendência a ela, da linhagem dele. Aí chega a Boaz, que era um homem bom, legal. E o texto diz que ela, à noite, quando ele dormia, foi e deitou-se-lhe nos pés. Segurando-lhe os pés. Mas o texto hebraico diz, deitou-lhe na coxa. E era uma expressão antiga, pra dizer outra coisa. Pode consultar qualquer exegeta hebraico, que conheça a língua hebraica mesmo, que não seja evangélico e protestantezinho, pudico. Deitou-lhe na coxa. Deitou na coxa, ou o que é que recai aqui na coxa? Foi lá e disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E o cara chegou e disse, você fica aqui comigo sim. Porque reconheceu nela, apesar da ousadia do ato, reconheceu o desespero de uma mulher que precisava de socorro. E a acolheu e casou com ela. Que corte foi essa? Aí eu podia ir com eles, vendo as cortes do Velho Testamento. No Novo, também não tem isso. A de José com Maria. Foi uma corte tão respeitada, que ela ficou grávida durante o processo, né? Já estavam casados esperando tudo ficar pronto. Era um costume em Israel. Às vezes ficavam anos na espera. Já estava despousada, mas arrumando as coisas. Já era considerada como esposa, mas não tinha tido relações sexuais. Não era sempre que acontecia isso, de ficar um tempo esperando. Em geral, havia o contrato, o compromisso e o interesse. Logo depois, paga o dote. Vinha o casamento. E vai embora. E vai embora. Essa história de corte é uma coisa da idade média pra cá. Isso não existia não, meu querido. Como o namoro. O namoro também nunca existiu. Essa liberdade, essa licença pra você não casar com uma menina, amassar ela toda, chupar ela toda, lamber ela toda, esfregar, botar nas coxas dela se não comer. Aí depois, isso é quando é certinho, tudo bonitinho hoje em dia. É um pessoal careta. Careta. Pessoal careta. Agora, esse namoro que a gente tem, que todo mundo quando diz, eu tô namorando fulano, é o que ela tá dizendo, eu estou dando pro fulano. Passei a dar. Passei a dar regularmente. Porque o ficar agora é, três vezes já tá dando. O único ficar que não necessariamente implica em comer é o primeiro. Se a circunstância não ajudar, tiver um pro lado, outro pro outro, acompanhado de muita gente. Porque se facilitar um pouquinho, pimba na xuxinha. É, sim. Três ficadas sem emitido é quase inconcebível na cabeça do pessoal. E quando diz que tá namorando é porque a ficada se institucionalizou. Mas já é um casamento, na maioria das vezes, se eles já são semi-adultos, já vão até morar na casa um do outro. E se moram na casa de papai e mamãe, mas papai e mamãe dizem, pode trazer aqui pro quarto? Fica lá o tempo. Fica aquele cara casado com a tua filha no quarto do lado, três anos, quatro anos, até eles brigarem. E você fica ouvindo brigas deles. E depois o cara ir embora e você fica trocando de marido da sua filha nesse processo. Que é como o pessoal costuma fazer. Na minha casa não rola. E eu não sou careta, eu só não sou idiota. Quem quiser ter alguma coisa com alguém, faça como eu fiz. Eu nunca fui comer ninguém na casa do meu pai, rapaz. E eu tava nessa atividade na década de 60 e 70. Nunca fiquei. Por que agora tem que ser na casa de papai e mamãe, onde tem motel pra todo lado? Na minha casa nunca rolou nem rolará. Agora essa corte, corta a corte. Vai fazer corte de um cara de quem ela não gosta pra agradar a quem? Ao diabo. Só quem se agrada dessa corte é Satanás. Satanás é que gosta de ver gente que não se casa, se casando. Que não se ama, se casando. Que não se gosta, fingindo que namora. Que não quer nada uma com a outra, ficando juntos pra obedecer apenas o autoritarismo religioso de gente que sofre de síndrome de Lúcifer. É patético, brother. VNVTV. O canal é você. 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 Legenda Adriana Zanotto